Fala galera, beleza meu, tamo ai pessoal com mais um vídeo ai pro canal Meu, se esse vídeo alcançou você ai Já deixa aquele like bravo Comenta alguma coisa ai em baixo pra mim saber Que esse vídeo te alcançou E é isso rapaziada, bora pra cima ai E vamos lá Consegui o cd Tava com dificuldade aqui pra achar meu Tava com muita dificuldade pra achar Achei que não ia dar certo Mas o cara encontrou cd lá pra mim que E esse cd é o seguinte, ele Consegui cara, tipo pegar da parte que eu tava na missão E já entrar pela aquela parte lá Muito da hora Gostei pra caramba, achei que não ia dar certo E deu mano Deu Deu Ainda bem porque eu tava Pô Quero antes que acabe 2021 Quero terminar cara, esse As missões de GTA Quero muito Menino lá da hora Menino lá da hora menino que vendeu pra mim Gente boa pra caramba Parece até um colega meu que faleceu, mano Ele Simpatizou E patizamos demais Agora nós temos que pegar uma vana armada E resprarar com o logo de Caligula Casino Por que não usá-lo enquanto está em torno? Assim nós podemos fazer um pouco de dinheiro também Não, eu não quero pegar a equipe Enfim em algum nível de rua e ele pode sair Eu tenho uma ideia Você nunca viu esses helicópteros Eles usam pesquisar Eles usam pesquisar Eles usam pesquisar Eles usam pesquisar Então nós precisamos pegar a pesquisar Infantilmente, eu não sou um pilot Me não Ei, não me Ei, não me Ou eu Ou eu Cheeeeee Eu vou voar, então Nós podemos resprarar isso Sim, Carl Isso vai ser só como o Barclay Mas é maior Sim, obrigado por isso Vamos ver aqui agora que a gente pega Pegar o carro né Já está aqui na bala Até esqueci dele Esse caramba é isso? Caramba Falando em caramba Deixa eu ver uma coisa aqui Não lembro de ter passado aqui não Se eu já olhar logo aqui que eu estou querendo comprar o... É... Direito aqui ó... Qual o nome do diabo você vai fazer? É... 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 Pô, eu estou vendo os caras fazendo aí as missão Fazendo as missão ó... Fazendo a... Trilogia né, meu De... De GTA, cara Vai ser muito louco, velho Vai ser muito louco Fem de Deus um dia eu chego lá, velho Vou conseguir também Vai ser só rico que vai comprar não Pobre também vai comprar, filho Pobre também vai comprar, filho Pobre também vai comprar, vocês vão ver Vai ser da hora, pô Vai ser da hora, pô Só em 2021 Eu gravando com o celular aqui Virado pra televisão Vai ser mesmo, velho Uns tem o notebook, outros não tem A gente alcança O importante é lutar Lutar e alcançar, meu Lutar e alcança Pobre também vai comprar-ol Oxi Caraca velho, vou falar para vocês hein. Olha isso. Que saco velho. Acho que é aqui mesmo. Acho que é isso mesmo. Só para vocês verem. Já foi o meu. Já foi mano, metade do meu. Que merda, vou ter que até aumentar um pouquinho. Aumentar para mim. Para mim saber, senão vai ficar ruim para mim mano. Está escuro ainda. Está muito escuro mano. Parece que tem um baita de um escadão ali, mas acho que não tem nada a ver esse escadão aqui mano. Eu acho que não. Parte toda errada. O problema aqui é saber como que eu vou subir lá em cima. É lá em cima. Não dá para saber, não tem escada, não tem nada tio. Esse negócio tudo é errado aí. Vai ser ali mesmo. Então, meus planos é terminar essas missões aí ó. Vamos ver que está escrito aqui. O cara vai resumir 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 aqui, não tem nada. O cara vai resumir aqui. O cara vai resumir aqui. Dei mal volta pra nada Será que eu tenho que pular aqui? Vou perder sangue pra caramba aqui, pô Isso mesmo, já era, filho Os caras já estão todos ligados aí, ó Olha Que susto, mano Fiquei meio pá, hein Pichando que era Opa, tem uma suporte Caraca, velho Filho da mãe aí, ó Derruba, filho, derruba Dá mole, não Ó, ó Ai, isso que eu já entendi já Circozão Caramba, aí é foda, pô Como é que eu vou? Falta um pouco, hein, meu Falta um pouco, eu já tô com pouco sangue aqui, mano Caramba, mano Que mentira Ó, ó Já tem alguém por aí, ó Ih, caramba Caramba, que mentira Ó, mano Ó, mano, assim não dá, pô Olha que mentira Olha que mentira A gente meio que Acaba estudando, né A Como vai ser feito e tal Pra Pra gente ficar mais de boa No jogo, né Ó, pra você ver pra onde já vim Já vim aqui pra trás, já Por quê? Porque eu acabei que Meio que tendo já uma noção Se eu viesse pra cá Seria melhor Facilitaria um pouco, né Um pouco, mas Pelo menos Onde ele tá lá Casaca, velho Filho de uma erva Como diz meu pai Filho de uma erva Caramba, pô Era isso mesmo O melhor esquema aqui Era isso aí, ó Pular Vacilão A missão aqui, pô É chata, mano Tô um tempinho já tentando aqui Eu vou pegar logo Essa daqui, ó Não, tem uns coração aqui, né Colete Completar o meu Ó, ó Isso aí, mano Defola ele Porque eu vou falar Sem, mano Defola na bala Tá vendo, ó Praticamente pra mim aqui, ó Terceira tentativa Quase Já subi ali Os caras já mandam helicóptero Tem É isso que eu quero Que tem Ó Era ele, não era Ó Mandou os helicópteros Pode parte Pode mandar, tia Que nem estar preparado Cadê vocês Só a minha tristeza É que tá escuro, mano Apareça, apareça Tá escuro 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 Agora, agora, agora! Caralho, mano! Ué, caralho! Toma! 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 Ah, vou morrer desse jeito aqui, pô! Ó! Sabia, eu vou correr... Meu helicóptero, filho! Uh, caralho! Ó! Uh, Stay there, though! Particular